E aí galera, vou postar pra vocês aí mais um Cléo Mod bacana. Esse Cléo Mod aqui vai fazer com que os pedestres ou os policiais, na hora que ele for te retirar do veículo, eles fiquem pendurados na porta. Estilo do GTA 4 mesmo, muito bacana esse Cléo Mod. Então, vamos ver se eu encontro alguém aqui. Que eu roube o veículo e queira recuperá-lo, né? Aí na hora que eles forem pôr a mão na porta, eu dei uma arrancada com o veículo. Aí nem deu, porque eu bati aqui. Mas eu sempre vou achar alguém aqui, peraí. Tem que apertar bem na hora que eles forem pegar o veículo. Vamos ver aqui. Aí ó, na hora que ele pôr a mão na porta, você já acelera e ele fica pendurado aí por um tempo aí. Até cair. Até ele não aguentar mais e soltar a mão do veículo. E aí, já era. Soltou, já era. E aí acaba morrendo o bichinho. Mesma coisa com os policiais. Vou roubar aqui um policial aqui, ó. Aí ó, pois a mão na porta acelerou, já era. Beleza, galera? Só baixar aí no blog aí e adicionar no seu GTA caso ele não tenha. Porque no meu patch lá do GTA 4 já tem tudo. E vou brincar aí, beleza? Então, fui! E aí E aí E aí Pog!